Olá, você vai ver nesta edição. São José dos Quatro Marcos adere ao PDI e cedia a Fórum Interconselhos. Cuiabá vai receber a última edição do programa Consciência Cidadã de 2018. Sustentabilidade na administração pública é tema de palestra ministrada para servidores. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou o primeiro Fórum Interconselhos. O encontro, que debateu democracia, cidadania e controle social, foi realizado no município de São José dos Quatro Marcos. Na oportunidade, a Prefeitura entregou o plano estratégico a ser cumprido nos próximos 10 anos. Acompanhe na reportagem de Dalila Rodrigues. São José dos Quatro Marcos é o mais recente município adeso ao PDI, Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A entrega do plano estratégico do município, que estabelece metas a serem cumpridas até 2028, ocorreu em uma solenidade com a presença da Coordenadora-Geral do PDI, Naís e Silva Freire, e os coordenadores do Projeto 1 e 2 do programa. O prefeito do município, junto com a equipe de governo, entregou em mãos o plano que foi construído com o apoio do Tribunal de Contas. O município Eix, que foi o único que assinou o termo de adesão ao PDI neste ano, então nós fizemos um trabalho diferenciado, com visitas mensais, juntamente com a consultoria da UFMT, que este ano nós trabalhamos em parceria no PDI, e hoje foi a entrega, juntamente com a apresentação dos principais objetivos e metas para os conselhos e os conselheiros que aqui estavam presentes. É uma parceria que nós temos, tendo o privilégio de ter essa participação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos ajudando a fazer a gestão municipal, evitando que tenha danos ao erário público, evitando que tenhamos processos futuros. Na verdade, está sendo um parceiro, um companheiro, nos mostrando o caminho da administração municipal. Isso envolve o Tribunal de Contas, a sociedade local, o planejamento, e todo um plano diretor que vai direcionar esse município para o futuro. Isso não é importante, isso é muito importante. Após a solenidade, foi realizado o primeiro Fórum Interconselhos. A importância da organização e do funcionamento dos conselhos foram apresentados pela secretária de articulação institucional do Tribunal de Contas e coordenadora do Projeto 2 do PDI, que ministrou palestras sobre as atribuições e responsabilidades dos conselhos, que são instrumentos de controle social. A proposta do primeiro Fórum Interconselhos é trazer a sociedade representada pelos conselhos e a sociedade civil organizada para conhecer as demandas que eles propuseram aqui em maio para serem inseridas no plano estratégico. Agora eles vão conhecê-la já tornando metas, iniciativas e objetivos que já estão sendo executados e serão para os próximos 10 anos. Na sequência, foi promovida uma oficina que colocou em debate nessas rodas de conversa os fatores que dificultam a ação dos conselhos de políticas públicas. E essas dificuldades estão atribuídas principalmente pelo desinteresse por parte dos membros e indisponibilidade de tempo para reuniões, entre outros fatores que desfavorecem a atuação das equipes. Durante a oficina, que contou com 173 participantes, os problemas apresentados em debate tiveram o objetivo de propor soluções. O Tribunal de Contas vem nos ajudar a ter uma mudança de cultura no nosso município e também na nossa região, porque a gente espera que com o trabalho desenvolvido aqui em São José dos Quatro Marcos, isso inspire os gestores dos municípios vizinhos a também fortalecer o controle social e o estímulo à cidadania nos seus municípios. Como vereador, a gente acompanha vários trabalhos do Tribunal de Contas e a importância desse trabalho do Tribunal de Contas é levar o conhecimento ao cidadão que está despreparado sem o conhecimento. Com menos de 20 mil habitantes, São José dos Quatro Marcos não fica para trás quando o assunto é cidadania. A população tem atuado junto à administração pública na tomada de decisões. Através de uma sugestão do Conselho de Saúde, por exemplo, foi criado um pronto atendimento de urgência e emergência no município. Esse pronto atendimento era feito pelo Hospital Dr. Guilherme, daí através do Conselho que necessitava de um pronto atendimento para o município, isso já faz cinco anos, foi criado o pronto atendimento, já tinha um hospital abandonado, foi levantado o pronto atendimento, hoje está se reformando ele, o convênio municipal, que é o prefeito, está dando um grande apoio nessa situação, buscando recursos junto ao Conselho com a aprovação de todas as emendas para poder reestruturar o pronto atendimento. É esse tipo de iniciativa que o TCE pretende fomentar no município. As metas discutidas pelos membros de Conselhos Municipais aqui em São José dos Quatro Marcos serão medidas em dezembro. O TCE vai analisar a evolução do plano estratégico definido pelo município, se o que está no papel foi colocado em prática. Resultados mesmo nós vamos começar a colher a partir de janeiro de 2019, por isso a gente está trazendo essa demanda hoje para a população, para falar, olha, dentro do que nós construímos de planejamento, nós estamos atendendo as demandas sociais. Essa parceria do tribunal com a nossa prefeitura municipal vem, de fato, contribuir não só para o crescimento, mas também para a organização das nossas ações, para o planejamento dessas ações e, consequentemente, para que a gestão, de fato, flua com a devida qualidade e que todas essas ações, enfim, elas sejam refletidas em melhorias de qualidade para a nossa população. Nós vamos estar fazendo esse monitoramento e cobrando que eles estejam, efetivamente, trazendo resultados para a gestão pública e para o cidadão, que é o nosso principal foco. É importante que os três controles funcionem, controle externo, controle interno, controle social, para que cada centavo do recurso público possa trazer não só uma boa aplicação, mas resultados qualitativos na vida das pessoas que pagam os impostos e que são elas mesmas as primeiras que têm que reconhecer que o nosso papel de fiscalizador e de governo está sendo bem feito. E por falar em programa de desenvolvimento institucional integrado, controle social, participação de conselhos, agora chegou a hora da Sociedade Cuiabana e moradores das cidades próximas à capital participarem do Consciência Cidadã. O TCE convida você. Confira. Agora é a vez de Cuiabá receber o Consciência Cidadã, o programa que vai ajudar a melhorar a fiscalização dos recursos públicos. É dia 8 de novembro, 6h30 da tarde, no Holiday Inn, aqui em Cuiabá. Participe desse grande diálogo para esclarecer dúvidas e fomentar o controle social. Mais informações? Acesse tce.mt.gov.br. Exerça sua cidadania. Participe. A entrada é gratuita. Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Tribunal do Cidadão. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou uma palestra sobre sustentabilidade na administração pública. Na ocasião, foram abordados exemplos práticos, o ponto de partida para o maior envolvimento dos servidores. Confira. Apagar as luzes ao sair da sala, desligar os computadores, utilizar o ar-condicionado quando necessário. Esses são apenas alguns exemplos de como os servidores podem, diariamente, contribuir com a sustentabilidade na administração pública. Essas medidas práticas foram repassadas durante uma palestra para servidores aqui no Auditório Lila Arruda do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Iniciativa que faz parte da programação do TCE. Ligada à Semana de Conscientização, a eficiência energética. Essa tese levou a todo mundo ao conhecimento, a importância do que é economia, o que é sustentabilidade, a eficiência energética. E trouxe casos práticos do que é. E demonstrou até para nós no Tribunal, como iniciando em 2018, a gente está tendo uma economia e um consumo de energia elétrica. Na oportunidade, foram abordadas a evolução da consciência ambiental, a agenda ambiental na administração pública e seus eixos, o plano de gestão de logística sustentável e exemplos de conscientização de eficiência energética. Não adianta a gente falar de sustentabilidade uma vez ou outra. E o Tribunal tem várias ações que acontecem ao longo do ano. Essas ações, em conjunto, elas podem ser desenvolvidas através de um plano de logística sustentável. Essa ideia aqui, a UFMT, nesse convênio entre TCE, UFMT e Unicelva, é essa ideia que nós queremos trazer. É a ideia de construir um plano de logística sustentável para o Tribunal. O TCE de Mato Grosso é certificado com a ISO 500001, que trata do Sistema de Gestão de Energia, já que conta com os sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho, incluindo a eficiência energética, o uso e o consumo de energia. O TCE de Mato Grosso, ele é exemplo nessa área de ISO 500001, que é a ISO relacionada à gestão da eficiência energética, gestão da sua energia. Então, várias ações são desenvolvidas, como pensar em tecnologias limpas, quais são as tecnologias, seja de ar-condicionado, de lâmpadas, o que vem sendo desenvolvido no mercado e que pode ser adquirido pelo setor público para contribuir para esse sistema. A gente já teve os investimentos, uns três anos atrás, do processo de troca de lâmpadas, tem o processo da parte que nós estamos agora desenvolvendo, já tem o projeto da usina fotovoltaica, que o presidente Domingos Neto tem o intuito de implantar, como existem as reformas de a gente modernizar o nosso parque de energia elétrica. E tem outros projetos que a gente está querendo desenvolver. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal, no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! TCE Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto